Tatiana, você que não descobriu a sua filha, era autista, qual a sensação que você teve naquele primeiro momento? Pra eu te contar essa sensação, eu tenho que contar como aconteceu. Letícia foi uma criança muito desejada, muito esperada. É a primeira, né? É a primeira filha. E Letícia nasceu normal, perfeito. Letícia andou na idade certa, Letícia falou na idade certa. Então, tava tudo caminhando normal. Apesar de só depois eu começar a reparar coisas que eu vi que não era normal, o que eu achava que era. Com um ano e oito meses, Letícia parou de interagir. A Denise falou, a gente chamava Letícia, Letícia, ela não atendia. É como se ela não estivesse ouvindo a gente. É como se ela estivesse realmente se fechada numa bolha. Só que, coincidentemente, eu estava grávida da minha segunda filha. Então, todo mundo falava. E a gente já tinha quantos anos? Um ano e oito meses. Ela tá fazendo isso pra chamar a sua atenção. Então, a gente ficou com isso por um período. Ela cada dia se fechando mais no mundinho dela. E a gente achando que ela tava pra chamar a minha atenção. Lorena nasceu e Letícia continuou. Cada dia mais. O choro da irmãzinha, parece que ela nem ouviu o choro da irmãzinha. Depois a Lorena gritando no ouvido dela, que era como se não existisse uma criança ali. Tá? Falei assim, vou pôr na escolinha. Todo mundo põe, põe na escolinha que ajuda. Com uma semana de aula, me chamaram. Falei assim, mãe, Letícia não interage. A sensação que a Letícia não tá falando. Letícia parece que ela não ouve a gente. Encaminharam pra um fonodiólogo. Foi o nosso primeiro profissional. Foi uma fono. E mesmo assim, a gente ficou, assim, muito perdido de início. Eu falo, assim, que hoje... Até uma das coisas que eu faço hoje é esse suporte pras mães. Que eu não tive esse suporte há 16 anos atrás. Pouco se falava em autismo. Pouquíssimo. E tinha que ter acesso à internet. Eu não tinha computador na minha casa. Eu não tinha acesso à internet. Então, daí, começamos a pesquisar. Aí, a fono fez aqui a audiometria, o Bera, vários exames. Tá tudo normal, mãe. Ela ouve. Então, a gente vê como tá chegando no cérebro dela essa voz. Também tava normal. Então, a gente foi pro hospital do Sara. Lá fizeram vários exames, inclusive genética, né? Minha e do pai. E lá ela teve um diagnóstico. Você tem alguém na família que já te falou? Eu nunca tinha ouvido falar em autismo até então. E ali, a gente teve um diagnóstico de síndrome de Hett. Que, naquele momento, também fiquei apavorada. Mas eu não tinha ideia do que que era. Depois de muito tempo que eu fui descobrir. É uma síndrome degenerativa, né, Denise? É muito triste. Sabe? Mas que algumas coisas confundem, né? Com o autismo. Sim, tava inclusive dentro do... Só que, assim, eu fiquei dois meses. Eu falei, é um momento de luto, o que a gente chama. Né? E eu fiquei assim, dois meses. Eu só chorava. E meu esposo chorava. Eu não aceito, porque na síndrome de Hett vai se desgenalizando. Fica numa cadeira de roda, né? Que para de andar, vai atrofiando. E a gente não conseguia imaginar a nossa filha nessa situação. Eu falei, eu não aceito. Eu quero uma opinião de um outro médico. Aí a gente foi pro hospital das clínicas. E, diante dali, com uma junta médica. Como a Denise falou. Juntou a fono, uma teó, uma neurologista. Tinha um psiquiatra, tinha um pediatra. Chegamos, chegaram ao diagnóstico de autismo. Me chamaram, uma mesa redonda. Né? E eu, assim, muita palavra. Olha, mãe, a Letícia não tem síndrome de Hett. A Letícia é autista. Naquele momento, assim, eu vi que pela expressão deles, era tipo uma notícia boa, né? Quando eles estavam com medo de ter síndrome de Hett. Mas naquele momento, assim, foi desesperador. Porque é algo, assim, que eu não conhecia. O que que é o autismo? Eu saí dali, ele com aquela sensação, tipo assim, de um vaso. Eu só queria chorar. Sabe? Você estava acompanhada? Sua marinha? Sua família? Ele é mais calmo. Graças a Deus. E tem que ter alguém, né? Ele ficou pra conversar com os... Eu não consegui. Eu pedi licença e saí da sala. Sabe? Então, quando eu me deparei depois com a realidade, o que que é o autismo? Bom, o que que eu posso fazer pra ajudar a minha filha? Porque eu não encontrava nada. Então, assim, foi, assim, desesperador. Mas, pra mim, na minha situação, foi um alívio pelo fato dela não ter a síndrome de Hett. Tá? Aí, com o desenvolvimento... A Lorena foi crescendo, minha segunda filha. Aí, eu fui mesmo a reparar que, realmente, a Letícia tinha alguma coisa de diferente antes. A Letícia parou de amamentar com três meses. Minhas outras duas filhas amamentaram com dois anos. E ela não queria, como se ela tivesse nojo. Às vezes, ela tinha até nojo de mim. Ela fazia um vômito. Se ela não queria, ela não me olhava. Só que, pra mim, era normal. Né? Então, quando você tem um outro filho que você vê, realmente, tinha alguma coisa de errado. Porque, até então, pra mim, tava tudo bem. Nossa história é muito longa, né? A gente vai pra 18 anos aí de muita luta. Né? Muitos médicos. Mas não foi fácil. Aliás, ainda não é. Não é.